Uma noite que as meninas não esquecem, eu diria que os pais delas também não, porque pode custar caro, muito caro. Pois é, tudo vai depender das atrações, cada vez mais surpreendentes. É, já não se faz baile de debutante como antigamente. Atenção, senhores passageiros. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quem está dormindo, trate de acordar. Quem está de papo furado, fecha a matraca. Quem está preocupado com a hora do bolo, aguenta mais um pouquinho. Segredos serão desvendados, micos serão compartilhados e... Alguém pode me explicar que história é essa? Atenção, atenção, você que foi convidado para esta festa de arromba, pra deixar você com água na boca, dá uma olhada no que vamos ter hoje. Doce bebida de graça. Chega desse lenga-lenga. Se ajeite na cadeira. E prepara. Que aqui vem grandes emoções. Senta que lá vem a história. Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci Hoje eu quero lembrar como é ser feliz Ensinem as crianças a brincarem mais Vamos plantar mais flores em nossos quintais O tempo vai Vamos decidir Vamos sonhar Antes de dormir Que a chuva vai trabalhar Enquanto ela cai vamos conversar A vida repartir A vida repartir Juntos vamos ser felizes Como naquela rua Continua Se essa rua Se essa rua Se essa rua Não deixava Não deixava Não deixava Não deixava Ela mudar Brincadeira Brincadeira Todo dia porque a vida, porque a vida Ela não pode parar Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 Como o tempo voa É, mas agora, olha só, uma moça crescida Minha mãe me disse, faça tudo o que quiser Só não deixe Deus triste, não perca sua fé Então percebi que eu não preciso do pecado para ser feliz Pelo contrário, uma lista pra vida Escrevi mais de tão comprida Não fiz nem metade ainda Enchi a cara de sorrisos E a minha vida de amigos Poeira fonte que nos separava No mar de esquecimento afoguei as mágoas Me revoltei contra as mentiras Me vinciei dessa alegria Tenho troco com perdão E agora eu vou sem vergonha Na contramão Na contramão Não sigo boatos, modismo ou teorias Eu sigo fatos, Jesus Cristo e a Bíblia Me chamem de careta, cristão ou crente No nome de iguais, eu sou diferente Não sigo boatos, modismo ou teorias Eu sigo fatos, Jesus Cristo e a Bíblia Me chamem de careta, cristão ou crente No nome de iguais, eu sou diferente Eu sou diferente Eu sou diferente Eu sou diferente Mas em paz, eu vou dormir É por isso que eu canto Pois eu sei em quem confio Se eu canso me levanto Pois eu amo o desafio E quem acha que perdi E quem acha que perdi Não sabe nem metade do que eu já vivi Minha vida com Deus é uma aventura Já vivi tanta coisa que não cabe Nessa música Não sigo boatos, modismo ou teorias Eu sigo fatos, Jesus Cristo e a Bíblia Me chamem de careta, cristão ou crente No nome de iguais, eu sou diferente Não sigo boatos, modismo ou teorias Eu sigo fatos, Jesus Cristo e a Bíblia Me chamem de careta, cristão ou crente De iguais, eu sou diferente Eu sou diferente Não sigo boatos, modismo ou teorias Eu sigo fatos, Jesus Cristo, minha vida Me chamem de careta cristão ou frente No mundo de iguais eu sou diferente Eu sou diferente, eu sou diferente Eu sou diferente, eu sou diferente Eu sou diferente, eu sou diferente Ache tudo O tempo passou tão depressa E olha só como você cresceu Quinze anos se passaram, você completou Deus trouxe você e nos presenteou Vamos dançar agora, mas se eu chorar É que a emoção é tanta só de imaginar Que um dia minha princesa eu vou te ver casar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor, menina, moça e mulher Sempre vai morar em nossos corações Está tocando a sua canção Como a linda rosa você se tornou A menina dos olhos do Criador Me dê a mão Vamos dançar A canção não parou de tocar O tempo passou tão depressa E olha só como você cresceu Quinze anos se passaram Quinze anos se passaram, você completou Quinze anos se passaram, você completou Deus trouxe você e nos presenteou Vamos dançar agora, mas se eu chorar É que a emoção é tanta só de imaginar Que um dia minha princesa eu vou te ver casar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor, menina, moça e mulher Sempre vai morar em nossos corações Está tocando a sua canção Como a linda rosa você se tornou A menina dos olhos do Criador Me dê a mão A canção não parou de tocar Estamos esperando pra te ver dançar Sua losa, princesa, já vai começar Você tem todas as qualidades que um homem quer Princesa do Senhor, menina, moça e mulher Se você vai morar em nossos corações Está tocando a sua canção A linda rosa você escutou A menina dos olhos do Criador Me dê a mão, vamos dançar A canção não para de notar Eu acho que vou chorar Eu penso Por tudo o que tens feito em nossas vidas Por tudo o que vais fazer Eu te agradeço, Deus Por todas as promessas e por tudo o que é Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Recebe a nossa adoração Toda a gratidão Toda a gratidão Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço